Daniel Ribeiro, boa tarde, Gisleine, estou com um problema em um relacionamento interpessoal, pois estou reprovando no psicotécnico da polícia militar e já é a quarta vez que me reprovam. Gostaria de saber como melhorar isso, principalmente na entrevista. Daniel, se você está reprovando no psicotécnico, seu problema é psicológico, não de, oh, estou ficando doido, não. É uma questão emocional de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, o que eu digo para você é, busque se desenvolver. Como que você faz isso? Vou te dar três dicas, tá bom? Dica número um, tem um link aqui na descrição dessa live para você ser avisado toda vez que tiver live nova no ar. Então, você clica nesse link, vai para uma página, você vai deixar seu nome e seu e-mail. Toda vez que tiver live, eu vou te avisar através do e-mail. Você vai entrar para a minha lista de e-mail, tá bom? Primeiro é isso, você vai ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo. Por que isso, Gi? Porque aqui tem um monte de conteúdo da psicologia para você se desenvolver. Se você está reprovando no psicotécnico ou na hora da entrevista, que é quando você vai se mostrar para outra pessoa, aqui você vai ter o conteúdo para isso. Segunda coisa, não adianta você se inscrever, assistir as lives e não entrar em ação. O que é que você vai fazer no passo dois? Você vai ter um caderno, tá bom? Pode ser um caderno físico, pode ser um bloco de notas no seu computador, pode ser um bloco de notas no seu celular, não importa. Mas você vai anotar os aprendizados que você teve. O que eu aprendi com essa live de hoje? Já começa aí, deixando os seus aprendizados com essa live de hoje. Segunda pergunta que você vai fazer ao anotar. O que é que eu vou aplicar na minha vida? Na minha vida profissional, pessoal, com você mesmo, nos seus relacionamentos afetivos. Por que, minha gente? Não é o tanto de informação que a gente tem que define os nossos resultados. O que define o resultado que você tem na sua vida é o quanto você entra em ação. É o quanto você aplica a informação que você aprendeu. Então, não adianta você ter um monte de informação se você não entrar em ação. Então, passo um, se inscreva na lista. Passo dois, assista o conteúdo respondendo duas perguntas. Primeira, qual foi o seu aprendizado? Segunda, qual vai ser o seu comportamento? Como é que você vai aplicar o aprendizado que você teve? Terceira dica, o que é que você vai fazer? Você vai entrar num processo de improving, de melhoria contínua. Como eu gosto de dizer, hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem sempre. Tá bom? E aí, esse processo de melhoria contínua não para nunca, 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 nunca. Sua autoconfiança vai melhorar. Sua autoestima vai melhorar. Tudo vai melhorar. Combinado? E aí, esse processo de melhoria contínua não para nunca, 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 nunca.